fala galera nato na área beleza seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte galera cara hoje acabou de trazer essa nave aqui para nossa casa para quem não conhece carro aqui ó o ícone da Porsche uma Porsche Taycan para quem nunca viu para quem não conhece isso eu nem vou comentar mas para quem nunca viu essa Porsche é uma Porsche Taycan é um modelo totalmente elétrico da Porsche tá ligado é mano a Porsche novo quando lançou um carro desse é deu o que falar só que isso aqui não Taycan comum galera ele é um Taycan Turbo S 2021 vocês sabem que recentemente também comprei uma Porsche também que é 2021 uma Porsche carreira S stage 2 bruta e é o seguinte mano o Caio acabou de me levar para dar uma volta tá passando mal ainda cara ele tá passando mal e tipo assim velho é real eu que curto carro mano eu eu fiquei enjoado cara é o carro mais mais forte de arrancada que eu já andei na vida arrancada desse carro é bizarro e é o seguinte Caio que que você veio fazer aqui qual que como assim você quer levar a Porsche embora eu tô ligado que você curte Porsche tá ligado você tinha a box lá troco por essa então você tá tipo assim apaixonado por Porsche a minha intenção vindo aqui hoje é fazer uma troca tá ligado como é parecido o preço daquela lá com essa aqui eu quero propor né você ficar com esse carro e me dá aquele carro lá tá ligado você comprou esse carro na oportunidade que você teve um carro que galera você não vê você não acha um Taycan Turbo S vendendo fácil assim então tipo assim eu quero que você tá ligado experimento o carro ver o que que você acha para gente possivelmente fazer uma troca ali porque porra é galera aqui os preços esse aqui ó eu já falei para vocês várias vezes é eu paguei 1 milhão 350 nesse carro o preço que eu paguei eu não tenho por que mentir é um carro é um carro dois mil e vinte e um de ano e de fabricação fabricação é outra coisa mano esses carro é o seguinte você basicamente é pago para andar no carro porque você paga para andar no carro porque você anda e não desvaloriza tá ligado você ganha valor em cima do carro então hoje esse cara tá valendo 1 milhão e 300 amanhã tá 1 milhão e 500 e assim vai e esse carro aqui é o diferencial desse desse meu carreira s é que ele é full opcional ele tem teto de vidro ó cara eu já vou vender meu peixe aqui viu entra aí meu parceiro ele é de vidro ó ele tem levantação de nem todos tem esse aqui não sei eu sei só esse aqui é acho que é 20 conto ele tem um volante alcantara que não todos tem tem também esse aqui que também é o esqueci que tem um esporte cromo tem também ó isso aqui ó você sabe que é que é pago é o logo no banco é pago o cinto aqui teto teto de vidro que abre maneira foi opcional ele não tem mais opcional que isso tá ligando pegou completo né velho só esse interior giz ardosa 26 mil reais no papel eu tenho aqui 26 mil reais você pegar a cor também é 13 mil reais só cor que é lava a hora de 2021 ano e modelo tipo não peraí você tá falando isso que eu tô vendo meu peixe não calma agora vamos lá cara o bruno não tô acreditando que ele ele com 21 21 você pode recusar essa proposta você não tá entendendo aerofólio que sobe e desce aí já desvalorizou né é bom lá que que tem aqui o pai vem que você vai andar comigo rodas de fibra de carbono legal a gente só pensa aqui eu vou falar duas paradas que tipo assim você não vai ter como combater o que eu falar tá ligado você não vai precisar gastar com pode você não paga o pva tá deixando esse aqui mesmo não me surpreendeu o cara não me surpreendeu você não vai pagar por esse cara que não paga pva e nem pai quando você quer ver esse carro aqui mesmo 40 40 mil cara todos vão pagar 40 mil que já não precisa né então vai lá a tecnologia também vem algum tá ele não é igual o teu mas tudo que tem nele de opcional esse aí tem tudo só não tem um teto que já vamos desvalorizar aí eu tenho teto não tem um aerofólio e o resto tem tudo eu vou fazer o seguinte então eu vou dar uma voltinha eu não quero pressão vai eu o bruno meu pai o léo léo vem aqui léo mas deixa eu ver a chave dele é 100 porcento elétrica ele 100 porcento porque que a pinça desse tamanho será que se pára no camaro freio será que se pára lá nossa o tamanho da pinça velho maior que o meu olha o tamanhozinho da minha o tamanho do discão caralho velho mas já viu eric você que é mecânico é totalmente elétrico mano eu sei uma coisa que é estranha tá escrito turma o que que é turma turma bateria é duas bateria do bateria tudo conhecei mais por cento não tem nenhum motor nada zero 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 não tem nada 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 eu vou dar um rolê então cai ó você espera um pouquinho eu vou rapidinho vamos lá não vai na frente léo como que mexe aqui ó tem que segurar a tem que chegar cheguei já tá ligado tá te arrumar aqui eu tenho um tablet só pra mim entra aí tá bom que é o sport plus ele não tá ligado não tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado você vai vir aqui mó direção do sport plus tá e agora tá aí a ré ali ó lá tem coisa aqui tem um aqui pra mim ó o bom é que vocês estão indo qualquer coisa tem duas aqui no mesmo valor aí tá louco é ele tá dirigindo não é tá do lado aí que a gente faz um bem bolado tá louco se acontecer a gente negocia ó já estou na rua por enquanto aparentemente um carro né mano tudo assim que não faz barulho nenhum né mano ó e não toca de marcha legal né até uma marcha é agora léo pega assim reação de todo mundo agora mano assim ó assim todo mundo quebrar viadão sério é quebrar o que ouvir o barulho no braço é muito forte para eu dei com o caio imagina minha reação mano do céu você aqui é uma coisa que não não acostuma velho não acelera de novo só para pegar a reação deles atrás eu vou vou na subir acho que não vai ter o mesmo é uma pegada será vamos ver eu vou fazer uma subida em um ao encontro vai se com a reação dele nossa cara aqui é uma de abanhas é uma coisa que eu acho que eu acho que é uma cara nesse alô que se colocar um celular sim ele gruda vamos ver ó eu vou soltar aí eu vi que pera aí para não vai cair o vídeo é um dois aí eu acho que eu faço 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 é segura aí alto um dois e seis só vai vai solta não não tem não tem não tem não tem o seu pai caiu para trás seu pai solta o seu lado de sair mano pera aí esse cara é muito forte aqui espera que eu dou aceleradinha vai 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 solta 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 mano do céu não dá pra solta mano do céu pelo amor de deus o que grava de jeito jesus velho mano do céu é nada é difícil é daquele tamanho caramba mano que dá vontade de militar também eu também eu não queria falar que não queria ser o primeiro o 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